Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês comprinhas lá da 25 de março. Gente, ai meu Deus, eu preciso me segurar, mas a gente chega lá nas lojas, a gente faz o quê? A gente gasta o dinheiro, a gente gasta tudo. Então hoje eu vim mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz na Souza e tem de mais outras duas lojas aqui. Foi tudo ali do Shopping Porto Geral, tá bom? Os endereços eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações, certo? Eu vou começar com a sacolinha da Souza e assim, gente, eu estava lá na 25 porque eu fui num evento. Aí, o que acontece? A gente vai nos eventos que tem na 25 de março, a gente passa nas lojas e já era, a gente gasta o nosso dinheiro, entendeu? Mas eu estava assim, bem controlada, digamos assim. Por quê, gente? Porque eu estava focada naquilo que eu realmente queria e nesse caso, olha, tudo que eu comprei na Souza foram pincéis e todos os pincéis que eu comprei são da marca Real Love, que eu acho que eu não tenho nenhum aqui, então eu estava muito curiosa pra testar os pincéis. Então lá na Souza, gente, eu comprei esses cinco pincéis aqui e eu vou começar mostrando, são todos de esfumar, tá? Eu gostei bastante desse cabo, achei bem bonito. Aqui ele é mais fino, depois ele vai engrossando, é meio emborrachado o cabo e ele tem as cerdas um pouco pretas e na pontinha é roxa. Eu gostei, ó, é desse formato aqui de esfumar. Esse pincel custou R$4,50. O que eu achei estranho, gente, é que esse pincel aqui, ó, claramente é um pincel de esfumar, como vocês estão vendo, também da Real Love, eu paguei R$5,00, só que aqui atrás tá escrito, ó, pincel pra pó. Estranho demais, né? Será que eu paguei R$5,00 e se tivesse no pacotinho certo eu teria pago mais barato? Será? Enfim, eu achei o formato do pincel muito bonito, assim, ó, bem gordinho. Esse pincel é muito luxuoso, né, gente? Olha só, ele tem uma parte aqui, assim, ó, no meio, muito bonita e olha só, ele é bem gordinho, do jeito que eu tava querendo mesmo. R$5,00 eu achei o preço ok, o cabo é bonito. Vocês podem perceber que são de coleções diferentes, né? Um é roxinho, o outro é mais douradinho, meio rosé gold. E esses três aqui, eles são iguais, tá? E eles foram R$2,70 cada um, eu achei muito, muito, muito barato, então eu falei, o quê? Eu tenho que levar com certeza pra testar. É um cabo mais normal, assim, ó, um cabo preto comum e ele é assim, ó, de esfumar também, embaixo é preto, na pontinha é branco e eu achei legal ele porque eu tô gostando muito de trabalhar com esse pincel aqui da Louis Anse, que é o número 3 e ele é altinho, assim, ó, pra esfumar e eu achei, ó, eu estava certa, gente. Ele é alto tanto quanto o da Louis Anse, que eu tô gostando de trabalhar. Então eu comprei o certo, gente, que eu tô gostando muito dessa linha aqui da Louis Anse. Aí eu falei, eu vou atrás de outras marcas, mas o mesmo modelo. E ainda bem que eu comprei três desse daqui, gente, R$2,70 um pincel de esfumar, que eu tenho quase certeza que eu vou gostar, porque ele é o mesmo desse daqui. É igualzinho mesmo, o tamanho, o formato, tudo. E ele é bem macio, sabe? Eu nunca usei os pincéis da Real Love, tomara que eu goste muito. Da Souza Biju foi isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na China Biju. Foram só três brincos porque eu achei muito lindo, olha. Vou começar mostrando esse daqui pra vocês, que é um brinco tipo de estrela ou de flor, assim, prata. Eu achei muito bonito e ele foi só R$3. Aí eu comprei um outro desse daqui que eu já tenho, na verdade. E eu comprei, gente, porque eu acho que o que eu tenho é mais escuro que esse. Aí se for, eu vou ficar com o mais claro e o mais escuro eu vou dar pra alguém. E aí eu comprei também esse brinco porque eu achei ele muito lindo, gente. Olha esse brilhinho dele. Tudo bom. E aí eu comprei também esse brinco porque eu achei que ele brilha muito, ele é lindo demais. E o fato dele ter essas florzinhas, eu achei também muito fofinho, sabe? Aí eu não resisti. Foi R$3 cada brinco, então lá eu gastei R$9. Eu achei que valeu super a pena. O material desse brinco aqui, eu não sei qual é, mas é muito levinho mesmo, então eu gostei do estilo. Tinha vários outros lá nesse mesmo estilo, de várias cores, mas eu achei que o cinza, assim, seria um pouco mais usável, sabe? E agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas na loja VM Biju. Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês certinho, tá? Gente, eu amo comprar as minhas argolas e vocês já devem estar acostumadas a me verem com essas argolas que são extremamente grandes, olha. Dá pra pôr a minha mão e ainda sobra muito espaço, gente. Eu gosto de brinco assim muito, cheguei chegando mesmo. E aí eu comprei esse lilás aqui que eu achei lindíssimo o tom e esse daqui que é meio rose gold que eu já comprei três. Esse aqui é o meu terceiro, por quê? Esses brincos, eles custam R$2,50 lá. É o lugar mais barato que eu já vi na minha vida inteira, de 25 de março. Essa loja VM Biju, ela é praticamente colada com a China Biju, é muito perto mesmo e vale muito a pena. A gente tem muito brinco lindo, eu ainda vou trazer um vídeo pra vocês falando só de brincos e aí eu vou dar várias dicas legais pra vocês, tá bom? Mas cada brinco desse foi R$2,50 e pra mim vale muito a pena. Ah, e deixa eu explicar porque esse é o meu terceiro, gente. Eu gosto muito de usar esse brinco porque eu acho ele um tom muito neutro que combina normalmente com as minhas maquiagens, com as minhas roupas. Então é uma cor de brinco que eu uso muito, só que acontece, às vezes as pessoas me abraçam e tudo mais e o brinco amassa, ele entorta. Então eu fico como? Com o brinco tudo torto, aí eu fico com vergonha de usar de novo e tudo mais e não fica muito legal, né? Então como ele é baratinho, o que que eu fiz? Esse daqui eu comprei e eu vou deixar ele separado só pra eventos. Quando eu for nos eventos eu vou usar esse aqui que é novo e aí quando eu for usar no dia a dia eu vou usar o outro mesmo que eu já tenho. Pra finalizar eu também comprei essas duas paletas, essa daqui eu vou fazer um sorteio relâmpago com a minha amiga, fiquem ligadas no Instagram. E essa outra aqui que é a Be Fabulous, eu comprei pra fazer um sorteio relâmpago também futuramente. Recentemente saiu já um sorteio relâmpago dessa paleta lá no meu Instagram e foi muito legal vocês participarem. Então eu achei outra paleta e vou fazer o sorteio pra vocês também, tá bom? Então essas foram as minhas comprinhas, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, tá bom? O que vocês acharam. Clica no gostei que é muito importante pra divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal clicando nessa bolinha aqui do lado e na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem agora aqui no canal, tá bom? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.